A audiência reuniu representantes de vários grupos de ciclistas da capital que puderam expor ideias e reivindicações. Nós temos um coletivo de grupos que apesar de não ter um nome específico, reúne alguns grupos em prol de discutir a mobilidade urbana com o foco na bicicleta. Então nós temos o João Pessoa Que Queremos, nós temos o FP Bike, que é um grupo que surgiu recentemente, o Massacrítica Paraíba e o Cidade Bike. São alguns grupos representados aqui. Eu vi que algumas pessoas de grupos de pedal noturno também estão aqui, o que é ótimo. A ideia hoje aqui, a frase para mim principal é dar visibilidade aos invisíveis. A proposta aqui não é falar somente de bicicleta como esporte, somente bicicleta com lazer, mas de bicicleta como meio de transporte. O propositor da audiência, o vereador Lucas de Brito, destacou a importância desse debate no momento em que grandes cidades buscam alternativas para a mobilidade urbana. A bicicleta pode tornar-se um meio de transporte não poluente e cada vez mais utilizado no século XXI. As pessoas estão se conscientizando de que precisam, em primeiro lugar, cuidar da saúde, cuidar da preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, fugir de um trânsito cada vez mais caótico. Agora, obviamente, em cidades como o João Pessoa, para que o ciclista possa sonhar em utilizar-se da bicicleta, é necessário todo um investimento por parte da Prefeitura e do Poder Público, não só na recuperação de ciclovias já existentes, como aquela da Tancredo Neves, que está em uma situação deplorável, mas, sobretudo, na intercomunicação de ciclovias ao longo da cidade, com bicicletários em pontos estratégicos, inclusive em pontos de comunicação com outros meios de transporte. Também estiveram presentes na discussão o diretor institucional da AETC, Mário Tourinho, o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Anderson Podes, e o superintendente da CEMOB, Carlos Batinga. O transporte bicicleta, ele é muito importante, é fundamental, mas tem que estar dentro de um contexto. Por quê? Porque uma cidade que não foi planejada como João Pessoa, lá na origem não foi planejada, agora, a médio prazo, a gente não viu também um planejamento urbano, tanto que falta o plano de mobilidade urbana, Então, precisa, nesse momento, nós pensarmos bem essa forma, mesmo porque aqui no Brasil ainda é uma coisa muito inicial. Toda vez que nós levantamos qualquer discussão que tenha como objetivo trazer mais segurança à viária, não há como dizer que não é importante. Então, é extremamente válido, extremamente importante levantar questões, levantar, inclusive, problemas, buscando soluções para ter como objetivo a indução de políticas públicas, a promoção de meios para garantir a segurança, seja segurança de ciclistas, segurança de pedestres, mas de todos nós que, em um momento ou outro, estamos inseridos no contexto do trânsito. Todos os fóruns onde você possa receber contribuições, opiniões e os debates sobre a mobilidade urbana, é muito importante, sem dúvida, você ter a oportunidade de dialogar com um setor importante que deve crescer dentro dos programas e dos projetos futuros, que é exatamente a ciclovia, é muito bom, porque eles estão usando, eles sentem mais os problemas e isso ajuda as formulações técnicas que estamos fazendo. O vereador Lucas de Brito explicou os encaminhamentos que serão feitos a partir das ideias apresentadas. Algumas delas vão ser dirigidas à própria Câmara Municipal, sugestões de aperfeiçoamento de projetos de lei, por exemplo, aqui já existentes, ou leis já existentes no município de Opessoa, isso vai ficar ao nosso cargo, vai ficar sob a responsabilidade dos vereadores da Casa Legislativa. Outros encaminhamentos, como a elaboração de um plano de mobilidade urbana na cidade de uma pessoa que ainda não dispõe de um participativo, também pode ter a contribuição da Câmara mediante a realização de audiências públicas como esta, mas de forma específica para tratar, num segundo momento, da redação, do aperfeiçoamento desse plano de mobilidade, sem o qual não é possível planejar para o futuro a mobilidade urbana que nós desejamos para a nossa capital.